Leve ao lume um tacho com um fio de azeite, uma colher de sopa de manteiga, dois dentes de alho, uma colher de sopa de orégãos, sal e pimenta a gosto. Verta 1,5 litro de água a ferver. Junte 250 gramas de farinha de milho branco, 100 gramas de caldo verde e coloque a papa de milho num tabuleiro untado com um fio de azeite. Deixe arrefecer, corte em cubos e frite em óleo bem quente. Faça uma redução com 300 ml de vinho da madeira, uma colher de sopa de molasso de cana e uma colher de sopa de vinagre balsâmico. Dissolva uma colher de chá de farinha de araruta em 2 colheres de sopa de água para engrossar o preparado anterior. Sirva o milho frito com redução de vinho da madeira.